Rapaziada, tava vendo umas lives do Tibúrcio, né, com o Henrique, lá no Manguetinon, e eu me liguei numa coisa, né. Existe todo um culto formado em volta do Velho e do Orlando Fedeli, e parece que tem duas facções rivais brigando, né. Então, de um lado você tem os fedelianos e do lado vocês tem os seguidores do Velho. E eu já ouvi aqui no canal, né, principalmente porque eu me basei em algumas teorias do Velho e tudo mais, eu acho que o Velho foi super importante pra formação, né, da gama literária, como que eu posso dizer, da bibliografia da direita brasileira, e de ter sido vanguarda no combate contra a esquerda. E, todavia, é óbvio que o Velho, as teorias dele não eram perfeitas, né, ele teve sim erros durante a sua produção acadêmica, mas ao mesmo tempo, ele é um intelectual de uma envergadura e um nível de cultura tão amplos, né, que tanto a questão do Aristóteles e do Platão, os pontos que eu discordo deles, eles precisam ser melhor desenvolvidos com o meu desenvolvimento enquanto intelectual, assim como aquilo que eu concordo com eles, pra eu fazer uma defesa da visão platônico-aristotélica, eu preciso entender melhor os nuances mais complexos das teorias deles e dos que vieram a desenvolver o seu programa de pesquisa posteriormente a eles. Então, eu acredito que ainda tenho muito a evoluir, alguns já estão até apressadamente dizendo que eu vou acabar sendo um sucessor do Velho, eu não acho que eu devo me rogar esse tipo de missão, acredito que eu tenho que me sustentar intelectualmente por conta própria e não ficar imitando nenhuma personalidade, embora naturalmente eu venha a beber do Velho e de outras fontes, né, até pegou mal falando desse jeito, mas beber do trabalho da obra do Velho e de outras fontes, de outros autores, né, inclusive dos clássicos. Então, tomem cuidado, né, na hora de formar essas lideranças aí, esses líderes carismáticos e coisas do tipo, eu não quero ser um desse tipo de líder, até porque o Aristóteles já dizia que isso daí é cheira, tirania, né, justamente o que vai fazer, assim, de um tirano, né, e eu não quero ser um tirano intelectual, mas eu quero desenvolver-me e ajudar os senhores a se desenvolverem. Então, nada de seguir cegamente um líder carismático.